Bom dia pessoal que acompanha a revista Carga Pesada Estamos no campo de provas da Volvo hoje num momento histórico que é a comemoração dos 25 anos do modelo FH e com um personagem aqui importantíssimo nessa história o Henry Meyer da Henry Transportes dirigindo a série especial que a Volvo está lançando em comemoração aos 25 anos do modelo que já tem mais de um milhão de unidades circulando pelo mundo 130 mil só aqui na América do Sul Henry, bom dia Você que conheceu o FH lá na origem em 94 e agora está dirigindo a série especial o que mais chama a atenção na evolução desse modelo, Henry? Como em 94 eu fiz a primeira viagem que eu fiz daquele caminhão que o pai desfio eu fiz a primeira viagem com o Rio então já era um caminhão confortável de dirigir porque eram seis marchas era um caminhão totalmente novo, eletrônico, macio em relação aos modelos que tinha e esse aqui já é o mais, né, melhora dele, automático tanto que na época que saiu o caminhão automático eu adquiri um também aí eu fui dar uma passeada, vou dizer assim e falava, contava pro pai porque o pai na época não estava mais dirigindo ele nem acreditava, né, isso aí, né, tem que sentir a emoção de fazer mas hoje você vê que, e as estatísticas dizem, mostram que a eficiência do caminhão automático é muito mais e hoje é o que a gente precisa no mercado essa economia, essa eficiência pra gerar tudo isso e gerar produtividade a gente busca e a Volvo porque a gente vem acompanhando a minha frota é composta da maioria do Volvo então a gente vê que a Volvo está sempre ocupada com o motorista o conforto, o cansaço dele, né, diminuindo isso pelo conforto que eles trazem nessas inovações a cada lançamento nem esse caminhão aqui nem precisa apertar o botão pra soltar o freio é esse modelo que tem freio a disco então já é mais um conforto, né Ok Henrique, você é um empresário que também gosta de dirigir isso que ajuda, que traz no seu negócio parece o fato de você ter esse gosto pela boleia por experimentar o caminhão na prática isso ajuda a administrar o teu negócio? Com certeza, eu acho que ajuda muito porque você tem a prática e a prática ela influencia muito pra você debater algum assunto pra mostrar pro motorista a evolução é porque eu busco sempre a evolução tecnológica que nem um caminhão desse, conectado o cara pega um botão aqui e fala pro pessoal dentro da fábrica tentar diagnosticar isso é uma eficiência pra nós muito grande aí eu tenho gráficos mostrando onde o motorista erra aí eu posso chegar pro motorista e mostrar se tá errando assim, se tá fazendo errado assado então é muito eficiente Ok, Henrique, muito obrigado e nós estamos aqui concluindo então o test drive da nova série de 25 anos, comemorativa dos 25 anos do FH e você tem todos os detalhes dessa nova série dessa comemoração dos 25 anos desse modelo desse ícone das estradas no site cargapesada.com.br Fique com a gente